Bom dia, meus amores! Olha mais uma nova que chegou aqui no meu jardim! A dália amarela, gente! Parece girassol! Bom dia, pessoal! Bom dia a todos vocês! Que Deus abençoe a todos vocês com esse lindo amanhecer aqui! Tem as torgas! Gente, que coisa mais fofa! Eu estou até meio dormindo ainda, tá, gente? Vou levar a neném ali no ponto, a Lorena, e eu vim aqui no ferreirão e dei de cara com essa beleza aqui! Gente do céu! Não tem como não registrar uma coisa dessa, né? É o sol lá brilhando e ela aqui também! Maravilhoso! Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilha! Vou colocar aí no título, bom dia, meus amados amigos! Aí vocês podem compartilhar aí no WhatsApp, né? No Messenger! Fica aí à disposição de vocês, meus amores! Ficam todos com Deus e tenham um bom dia a todos vocês! Com essa linda, é... Essa beleza, né? Essa perfeição divina aqui! É uma dália, gente! Muito obrigada a todos vocês! Beijinhos e ficam todos com Deus! Obrigado! Tchau!